Malu e Alice Oi pessoal, tudo bem com vocês? Falou Oi Alice Oi pessoal Bem vindos a mais um vídeo do canal Malu e Alice E hoje vamos brincar e aprender as cores com tintas E vamos fazer algumas misturas para ver que cor vai sair, né Alice? Mas antes da gente começar, deixe seu like e se inscreva no canal Vamos lá Alice, que cor é essa? E essa? Azul E essa? Rosa Essa daqui Laranja Amarelo Verde Verde É verde escuro e verde claro Ó, esse é verde claro, Alice E esse é verde escuro E esse? Azul claro E esse é azul escuro, né? Que cor é essa? Isso, isso É Beige Ó, beige Beige Essa cor é beige Essa Preto Preto Essa daqui Marrom Marrom E essa? Panca Branco Muito bem Olha Alice, qual é a sua cor favorita? Que a cor é a mesma coisa Desses dois? Qual é a sua cor? Azul Azul E essa? Rosa Rosa As cores favoritas da Alice São azul e rosa Alice, você saber que essas cores a gente pode misturar e vai virar outra cor? Já sabia? Vocês pessoal já sabiam disso? Então vamos misturar azul e rosa? Vamos, Alice A mamãe vai ajudar a gente, né Alice? Bom, a gente vai colocar só um pouquinho pra não fazer uma belaqueira Alice, você acha que cor que vai dar? É... Oxe Oxe Azul com rosa vai dar roxo? Será? Olha que bonito É bonito já Ah, tá ficando azul Vamos ver que cor vai dar Mostra pro pessoal, Alice Olha gente Como é que tá ficando Tá ficando azul mesmo Então, azul e rosa Dá outro tipo de azul Então vamos misturar Vermelho e amarelo Será que vai dar vermelho e amarelo? Vamos ver Vamos, ajuda Vamos misturar então Vermelho e amarelo com a Malu Pessoal, Alice tá na fase de aprendizagem das cores, né? É E aí aproveitando já vai aprendendo também com a Alice e Malu as cores Vamos ver, filha? Vamos Mostra pro pessoal Ó gente, vermelho e amarelo Vamos ver que cor vai dar, gente Vamos misturar E não sei que cor vai dar Mas tá ficando bem bonita essa cor E a sua Alice Você gostou de misturar? Sim Gente, é vermelho com amarelo da laranja Nossa, que bonito essa laranja, né Alice? Nossa A gente vai misturar laranja e amarelo Vamos lá Alice Ajuda aqui produção Eu procuro Alice o amarelo com laranja Pra ver que cor que vai ficar Eu acho que vai ficar laranja Deixa eu ver se eu for aqui Olha Eu acho que vai ficar laranja Um pouquinho amarelado É Alice Alice, escolhe outra cor Porque amarelo com laranja Ficou laranja Só que clarinho E ó O amarelo com vermelho ficou escuro E o amarelo com laranja ficou claro Olha que bonito esse Eu gostei desse laranja Vamos pro próximo? Escolhe outra cor, Alice Eu vou escolher uma cor Espera aí Vou escolher Um preto Ela vai escolher branco Preto com branco vai dar Que cor será Alice? Cor Roxo Roxo? Preto com branco dá roxo? É isso pessoal? Pra mim não vai dar roxo não, Alice Não tem Vamos ver Tá pessoal Agora eu vou misturar Gente, qual cor será que vai dar preto com branco? Mistura um pouquinho aqui, Alice Opa Sim Ih gente Então vou aqui na minha mão Ai Tô me pintando toda Daqui o papel No final do vídeo você senta toda pintada Sim No final do vídeo a gente vai estar toda pintada Que cor é essa Alice? Gente, olha a cor que ficou cinza Com preto com branco fica cinza Vamos pra outra cor, Alice Escolhe outra cor Vamos colocar aqui na frente as cores que vocês já misturaram? Vamos Ó Anúncia Pronto Vai lá, qual cor agora vocês vão usar? Agora que cor Alice? Vamos lá Se eu quero fazer roxo Se eu quero fazer roxo Qual a cor que eu uso? Eu acho que azul e vermelho Então vamos testar? Vamos Vamos tentar fazer o roxo Com azul e vermelho Eu acho que eu coloquei muito azul Gente, eu tô ajudando a Malu e a Alice Porque senão vai derramar as tintas Todas Vai lá, filha De novo Vai, mistura aqui Ó Vai, mistura Peraí, Alice Eu tentei aqui de novo Olha, gente Vamos misturar vermelho com azul Gente, eu acho que vai ficar roxo mesmo Mami, olha aqui Olha, gente Tá ficando roxo Será, Alice, que vai ficar roxo? Sim Você acha? Olha isso Um roxo Então, vermelho com azul da roxo Gente, ficou um roxo bem bonito Nossa Vamos fazer mais uma mistura, Alice? Tá bom Então vamos Vamos fazer que cor? Vamos fazer Esse Beige? Beige com o quê? Com rosa? Vamos fazer bege com rosa? Então, isso Não Vamos fazer bege com rosa Que cor você acha que vai dar? Beige com rosa Você sabe, pessoal? Eu acho que vai dar salmão Será? Eu acho que vai dar cor salmão, gente Vai lá, mistura Alice, mistura um pouco Você acha que é salmão, né, Alice? Que cor é essa, Alice? Peixe Peixe O salmão é peixe Olha que linda essa cor Gente, eu acho que virou um rosa meio salmão Ah, são nomes? Não sei Vai lá, Alice Mistura Mostra pro pessoal a cor que ficou Olha, gente Ficou um salmão meio arrosado, olha Com rosê, né? Um rosê, é Um rosê Isso mesmo, rosê E outra cor? Vamos fazer mais uma? Sim, deixa a linha ali Você escolhe, Malu? Um Alice Eu sei Eu vou fazer, Mami Vermelho com verde Será que vai dar vermelho com verde? Não sei Vai dar roxo Roxo de roxo? Alice, eu acho que vai dar rosa Vermelho? Não, roxo Roxo, Alice Eu acho que vai dar marrom, Mami Misture Para dar o pincel Misture, misture Perdoe, perdoe, perdoe Vamos procurar vermelho com verde Que cor é essa, gente? Alice, que cor é essa? Sim É Roxo Gente, eu acertei Deu marrom Gente, eu acertei Deu marrom Gente, então vermelho com verde Dá marrom Eu adorei fazer essa mistura Nossa, ficou marrom mesmo Mas é bonito Adorei esse marrom A gente vai fazer mais uma, Mami? Eu acho que não Vamos, tá, pessoal? O que deu? Gente, a gente fez rosa com bege Que deu um rosé A gente fez azul com vermelho Que deu roxo A gente fez vermelho com amarelo Que deu Pera aqui Laranja A gente fez Que creia aqui mesmo, Mami? Laranja com amarelo Laranja com amarelo Fez um clarinho Laranja claro Preto com branco Deu cinza E vermelho E vermelho Vermelho com verde Deu marrom E foi isso, pessoal Alice, você gostou de fazer essas misturas? Sim E, pessoal, vocês gostaram de aprender as cores com a gente? Então, pessoal, foi esse o nosso vídeo de hoje Esperamos que vocês tenham gostado E se gostaram, deixem seu like E se inscrevam no canal Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau